Bom dia! Aqui tô fazendo umas filmações aqui da neve que caiu essa noite. Aqui a minha igrejinha, aqui perto de casa. Já é duas horas da tarde, mas ainda temos a silhueta ainda da neve aí. Os caminhos que ela vai fazendo, né? Que é muito bonito. E isso. Então, hoje eu tenho que ir ao médico outra vez. Pela casa lá, o verde lá é a minha casa. Moro bem pertinho. E eu adoro fazer essas filmagens quando neva, porque fica muito bonita a paisagem. Claro, tá muito frio também, né? Uma gente bem abrigadinha, dá pra... Tranquilamente pra sair. Quanto é que eu tô indo hoje pro povoadinho mais perto, né? Onde é mais grande, porque onde eu moro é bem pequenininho. É um povoadinho povo, como se diz, um poeblito, bem aconchegante, mas é pequeno, né? Assim que os hospitais, esse aeroporto tá tudo nas cidades grandes, né? Não, não vai tá nesse lugar tão pequenininho. Então, aí, aí tá a igreja. Tá a igreja. Tava olhando aqui, ó, que bonita essas... Ai, murei tudo perto. Eu queria que vocês vissem essa... O que é a natureza, né? Os frutos da... Os frutos da... Dessa... Dessa... Eu não sei que plantinha é essa, mas é muito linda, olha. Né? No meio da neve. Ah, deixa eu ver se dá pra ver. Aí dá. Ó, aqui. Bem vermelhinha. Apesar de... De tá nevando. Elas ainda tão aí no pé. Ó, a coisa mais linda. Ó, lindo mesmo. Ó. Bem, ó. Aqui me despindo. Tem que tomar o trem. Lá tá. Ó, né? E aí? Meu marido me queria levar de carro. Falei, ó, Renan, deixa eu caminhar um pouco. Dentro do carro eu não gosto sempre, tá viajando. Prefiro tomar o trem sozinha. Bom dia pra vocês, então. Tchau. Tchau.